Para chegarmos ao nosso destino, passamos pela BR-459 e entramos em uma estrada vicinal que dá acesso ao distrito de Santana de Caldas. A estrada de terra que nos leva até o lugar é estreita e cheia de obstáculos. Por aqui, o carro da nossa equipe chega até parar em alguns trechos mais complicados. Bom, daqui pra frente nós vamos seguir, prosseguir a nossa viagem que o nosso destino é na comunidade Barreirinho, onde vivem descendentes de escravos e o seu João Batista, mais conhecido como João Canarino, que vai nos levar até eles. Como é que o senhor acha que eles vão nos receber? Bem, eles vão nos receber bem porque são um pessoal humilde, mas criado com muita educação. A educação do berço é o que eles mais têm. Então eu acho que nós vamos ser bem recebidos, vamos fazer um bom passeio. E daqui pra frente, quantos metros a gente tem que caminhar ainda, seu João? 250, 300 metros, né, o máximo. Acho que não dá 300 metros. Então vamos lá? Vamos lá. Praticamente nós já chegamos aqui na comunidade Barreirinho. E o seu João vai explicar pra gente como é que o senhor conheceu esse pessoal, seu João. Quando eu era garoto, uns 12, 13 anos, pela primeira vez eu vim aqui pra levar a dona Ana Teodoro, que era a parteira que tinha e dava assistência às mulheres que estavam esperando pra ganhar neném. Então eu vim aqui pela primeira vez, fiquei conhecendo a dona Ana do seu Teodoro, fiquei conhecendo o seu Bilisário e daí por diante a gente passou a se comunicar mais e eu conheço eles até hoje. Eu tô com 75 anos praticamente, dos mais velhos eu sou muito amigo. Então vamos lá conhecer o seu Tião, né, que é um dos mais velhos aqui da comunidade. Vamos lá? Ao subir a estradinha que nos leva às primeiras casas, a surpresa. Alguns moradores com medo da nossa equipe não abriram as portas para nos receber. Eu fico com medo de nós não. Eles não querem atender a gente. Como é que é o nome do rapaz? Não souberam que a gente estava chegando aqui e todo mundo escondeu no meio do mato. Viu, Tô? Vamos embora, né, seu João? Vamos tentar outra casa, né? É essa aqui, a Fai. E é a pequena Tainã, de 5 anos, que nos recebe no Barreirinho. Logo ela nos leva ao morador mais antigo daqui, o seu Sebastião Teodoro. O seu Tião, de 77 anos, e é ele que nos conta a história de seus antepassados que viveram por aqui. Ele relembra da avó que foi escrava até morrer. Escravo foi minha avó, a avó tenista, Augusta, a tia Maria. O senhor lembra dela contar, do senhor, daquela época? Ah, ela contava muito as coisas assim, né, que apanhava, tinha esse nardaiapa assim no braço. No chicote, né, ficavam as marcas no corpo, seu Tião? Assim, nos braços, né, sempre ela contava pra nós, né. E ela morava aqui também, junto com o senhor ou não? Ela tinha o Barreirinho mesmo, né, que aqui tudo trata de Barreirinho, né. Minha avó morreu conversando, moça. Ela tinha, era bem preta, assim. E ela trabalhava na casa dos senhores? Não. Ela já tava veia já, mas morreu conversando. Mais de, eu acho que é 120 anos. Nos despedimos do acanhar do Tião e prosseguimos a nossa viagem. Aqui vivem sete famílias e cada casa com três moradores. E todas sobrevivem do que plantam na roça, algumas tem criação de porcos e galinhas. E o que mais nos chamou a atenção é que por aqui o novo se confunde com o velho. Aqui na comunidade Barreirinho, a maioria já vive em casas construídas de alvenaria. Mas ainda existem pessoas que vivem sob o teto de casas construídas de pau a pique. Como por exemplo esta aqui, ó, que já está se desmanchando com o tempo. Os moradores envergonhados e meio desconfiados com a nossa presença, quase não abrem a porta da casa para uma conversa. E aos poucos, os olhos assustados vão nos revelando histórias surpreendentes. E aqui todo mundo é parente, um do outro? É, tudo é família. Um é primo, tudo é família? Toda família. E um acaba ajudando o outro ou não? É. Quando um cai assim, que a gente vê que está doente, a gente pega e dá uma ajuda. Se a gente estiver aqui, né? Talvez um cai, fica deitado, a gente vai lá buscar engolando, dá uma ajuda, né? Dá uma força, né? O que a senhora tem, dona Elza? Ah, eu tenho problema. O que a senhora está sentindo? É, estou com medo. O maio já está com medo. Está desmaia? Depois de muita insistência com estes moradores, vamos lá para a gente ver. Não, eu filmo ela por fora, está bom demais. Eles resolvem nos deixar filmar uma das casas de barro por dentro. Esta aqui pertence a Sérgio, de 28 anos e aos poucos vai nos contando a dura realidade deste povo. Aqui ele tem um armarinho dele que está se desmanchando. Podemos abrir para ver o que tem aqui dentro, Sérgio? Olha, ali tem meio pacote de arroz, um pacotinho de sal. Tem mais alguma coisa ali escondida ou não? Eu acho que é só isso aí mesmo. O que você fez de comida? Ah, foi um arroz e um feijão mesmo. Vamos chegar aqui e mostrar para o pessoal onde o Sérgio dorme, né? Olha que situação, a caminha que ele dorme com uma coberta. Você deve passar muito frio aqui, né, Sérgio? Deixa eu pegar aqui e mostrar para o pessoal um colchãozinho também, o colchão está furado, a cama também. Tem que levar na vida, né? É solteiro? É, sou solteiro. Hoje o senhor veio fazer o que aqui na comunidade? Não, eu estou de passagem, eu fui na casa de um vizinho ali, buscar um feijão. A saúde aqui, ela é meio complicada, sabe? Porque a assistência sempre vem aqui. Mas é, às vezes, uma vez por mês, até nem vem. A maneira possível a gente faz o que pode, né? A gente ajuda, às vezes é necessita de levar para o médico. Eu tenho uma Kombi, eu levo, às vezes é meio irregular, mas a gente arrisca passar nos guardas. E assim, na construção das casas, a gente vem e trabalha aí, um pouco, né? A nossa visita inesperada durou cerca de quatro horas, tempo suficiente para nos chocar como ser humano. Depois de muitas décadas sem a escravidão no país, este povo continua escravo do passado e presos à dura realidade que o presente faz questão de mostrar. Uma história triste e dolorosa. Mesmo há tantas dificuldades, a pequena Tainã já sabe o que quer ser quando crescer. E além de você, tem quantas crianças? Três. Três? O que você quer ser quando crescer? Professor. Gosto de ler, gosto de escrever. Os olhos brilhantes da menina, mesmo com tanta vergonha, nos revelam uma história que recomeça de uma geração mais atenta às necessidades deste povo. Você não gosta daqui, da vida que você leva? Não. Você acha muito difícil? Acho. Longe da escola? Uhum. Então, o teu sonho é sair daqui? Uhum. Tchau. Tchau. Tchau.